Em Pleno Deserto O sol queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber, vivo mergulhada em você Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer Em Pleno Deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber, vivo mergulhada em você Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber, vivo mergulhada em você Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer Te amo pra valer, lembre-se de não esquecer Tchau Tchau